Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você que está chegando agora nesse vídeo, já quero me apresentar para vocês. Me chamo Ediane, sou consultora de beleza natura. E hoje vim mostrar para vocês alguns dos produtos que eu aproveitei. Estava com um preço muito bacana e fiz um pedido de 80 pontos. A maioria do pedido foi de cliente. Vou abrir aqui para mostrar para vocês tudo o que veio, tá bom? Já convido você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreve no canal, deixa teu joinha. Vai me ajudar muito no crescimento do canal. Também ativa o sininho das notificações, para quando tiver um novo vídeo, o YouTube te notificar. Foi um pedido praticamente de caixa de sabonete. A gente sabe que essas caixas de sabonete puro vegetal são maravilhosas. Porque elas são muito bem-vendidas e tem uma fragrância muito gostosa. E sem contar que você pode usar do início ao fim, ainda aproveitar o restinho que fica em outro sabonete. Então temos aqui, ó. É uma caixa do macadâmia e uma caixa do framboesa e pimenta vermelha. Foram sete combos desse. Estava com um preço bacana. Foram sete combos. Então os sete são todos das mesmas fragrâncias. Macadâmia e framboesa. Mais um combo. Vamos lá. E você aí que está assistindo, que é consultora igual eu ou consultor de beleza. Para colocar aí nos comentários se vocês aproveitaram as promoções desses combos de sabonete. Sabonete teve um acréscimo, né? Como a gente já viu. Então assim, toda promoção que tem, eu procuro aproveitar justamente para poder oferecer um preço também bacana para o meu cliente, né? A gente sabe que assim como nós consultores gostamos de promoção, os nossos clientes também amam promoção. Então no total foram sete combos desse e também pedi esse combo aqui, ó. Também eu gostei muito do valor dele. Estava com preço promocionado. Que é a fragrância algodão, a fragrância floral, delicada, maravilhosa, né? As pessoas que não gostam de fragrâncias muito fortes. Inclusive você que está assistindo e é cliente, né? Quer comprar também a mim. Vocês podem comprar. A Natura entrega em todo o Brasil. E eu vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, o endereço do meu espaço digital. A minha loja online, que é aberta 24 horas, sete dias da semana. E vocês podem estar aproveitando todas as ofertas. Está com o cupom lá de desconto, quero mais. Então além do valor, vocês ainda vão ter um descontozinho bem especial. Então gente, corre lá que está com muita promoção. Então, se for o ponto que eu pedi. Pedi também três refis do meu primeiro humor. Esse refil aqui eu pedi no primeiro pedido que eu fiz. Só que foi no espaço digital, porém, eu estava sem ele. É uma fragrância que os clientes amam. Então rapidinho ele acaba. Pedi também dois protetores. O FS60. Esse aqui é maravilhoso. Ele é toque seco. Para você que tem problema de pele oleosa, ele é muito bom. Porque ele vai ajudar a diminuir a oleosidade da tua pele. E sem contar que você vai estar protegida dos raios solares. Que causa envelhecimento precoce. Que causa manchas na tua pele. Então assim, causa uma série de danos que nós precisamos estar protegidos. Se você, assim como eu, mora no Nordeste, sabe que o sol daqui é bem quente. Então assim, nós estamos em um período que é muito quente. Então precisamos nos proteger. Vieram três flaconetes do novo, o Moliberti. Que para quem não conhece, é uma fragrância que é lançamento. E ela é uma fragrância, a única fragrância da linha Humor, né? Que é unissex. Então pode ser usado por homens e mulheres. Temos aqui também um sabonete líquido da Faces. Esse sabonete também é maravilhoso. Para você lavar tua pele. Deixar ela bem sequinha. Ele é em gel. Então ele tem um rendimento bem bacana. E ele está também com preço promocionado. Então esse eu pedi para a pronta entrega. E pedi também um refil do Pitanga. Esse refil do Pitanga. Estava com preço também promocionado. Pedi só um porque no outro pedido eu pedi algumas outras fragrâncias. Então como eu não tinha pedido a fragrância Pitanga. Aí eu pedi nesse pedido aqui. Pedi também um protetor FP60. Esse é facial também. Porém, esse aqui é para pele normal a seca. Por quê? Porque a gente que tem pele normal a seca. A gente precisa de uma hidratação maior. Então esse protetor aqui ele vai hidratar a pele que é normal a seca. Então ele é muito bom também. Já veio o novo ciclo 5. Olha só. Inclusive eu fazendo capa o essencial. Que é o essencial único. Que é esse aqui. Vieram os dois. Feminino e masculino. Fazendo capa nesse ciclo 5. Deixa eu ver aqui se está com preço promocionado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui bem rapidinho. Para mostrar para vocês. Olha só. De R$250 por apenas R$174,90. Então é muito top. Vem nessa caixa maravilhosa. E temos a fragrância feminina e masculina. Que são os Del Parfum. Esses perfumes são maravilhosos. Também temos aqui um lançamento. Que é o capim limão e hortelã. Também é um lançamento. Acredito que está também. Olha aqui. Que está com preço muito bom. Está comprando o hidratante. E você ganha o bode splash. Então você está tendo desconto de mais de 50%. Então muito bom. E essa revista acredito que vieram com muitas outras oportunidades de oferta nesse ciclo. Está certo? Então gente. Foi isso. Minha abertura de caixa. Bem rapidinho para vocês. Vocês que gostaram do vídeo. Não esquece de deixar teu joinha. Não esquece também. Já convidei vocês no início do vídeo. De se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações. E dá uma passadinha lá no meu espaço digital. Está certo? Tchau gente. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.